o pessoal a da apesar de estar desenhando um que é do vendedor tá no nível da estabilidade tá não tá subindo nem nem descendo pela métrica da 3 de envio variando 0.0 por cento tá engolfando o que é do vendedor de hoje tá abraçado pelo que ano de ontem ontem a gente deu uma agulhada de novo para base dessa LTA que tá formando aresta inferior da nossa cunha então é bem provável que se apetecer reagir de forma ascendente como deve acontecer porque ela testou o patamar da ver o ap decenal é bem provável que a Cardano parta para tentar romper essa LTB aqui que tá fazendo às vezes da nossa aresta superior da nossa cunha em 0.26 se ficar mais obtusa pernada 0.27 para romper essa LTB teria que buscar pelo menos o centro gravitacional da nuvem na projeção para confirmar esse rompimento que coincide com esse último toque aqui nessa LTB que é a aresta superior da nossa cunha lá em 0.28 0.29 na projeção a nebulosidade avermelhada ganhou muita espessura mas as linhas ficaram flat desde ontem daqui a pouco eu volto com xrp algo grande bairro se com pouca dote que usame quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco